Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Hoje tem jogo do Fluminense, uma super cobertura do jogo. Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar seu like, não deixe de participar. E o trabalho do Abel reflete hoje no jogo. Por quê? Porque 5 mil ingressos vendidos. Se você olhar para o Maracanã, o custo que é gerir o Maracanã, você vai ficar impressionado, porque precisa realmente de um bom público, pelo menos para pagar as despesas. E isso o Fluminense vai sentir no bolso. Já sente por causa da eliminação na Libertadores. E é isso. Precisa de novas motivações. E na enquete, que está sendo feita em vários lugares, o treinador preferido do Fluminense para comandar é o Kuka. O Kuka tem um grande porém. Ele tem as situações pessoais muito em cima. Ele prioriza muito as situações pessoais. Então ele largou o Atlético porque ele é muito ligado à família. E isso é importante. Eu não sei se ele sairia de perto da família para encarar esse projeto no Fluminense. E a torcida vai querer resultados. E resultados imediatos. O grande porém do Abel e do Mário Bittencourt é ele ser totalmente contra a SAF. Não vou nem falar no caso do Abel, mas sim no caso do Mário. O Bahia acaba de fechar com o Grupo City, negociações avançadas. E o Fluminense tinha uma relação melhor que a que o do Bahia tem com o Manchester City, o Grupo City. E o Mário Bittencourt acredita que esse modelo dele faz ser o modelo que realmente tem que ser. Não! Então, precisa mudar. Precisa mudar. Porque do jeito que está, está muito ruim. Do jeito que está, está feio. O Fluminense vende jogadores de baratos. Os reforços que trazem pagam muito, mas não dão resultados. E aí quem sofre é o torcedor. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Ah, é o mais bonito? Não é. Mas é muito difícil. Porque o último colocado pode vencer o primeiro. Isso é normal. Isso acontece. Então, é muito triste ver essa gestão do Mário Bittencourt. E a gente sabe, se em novembro ele não ganhar nada, ele ganhou o Campeonato Carioca, mas o Campeonato Carioca não tem mais aquela relevância toda, com certeza ele vai sair. E aí, será que o outro vai estar disposto a SAF? Deixar o ego dele de lado? A gente vai fazer uma super cobertura. Eleição final do ano, a gente vai trazer uma cobertura aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de participar. Sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Beijo grande no coração de todos. Sou fã de tudo o que vocês fazem. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tamo junto, galera. Abraço. Tchau. Tchau.